Oi gente, pernambucano, mas moro em Fortaleza, e Deus colocou esse cara na minha vida, utilizou de água, fizemos uma parceria aqui, eu sou um dos poucos que levanta a bandeira do pagode em Fortaleza, eu sou pernambucano, mas eu queria ter nascido baiano, porque eu gosto de ser aqui, então vamos cantar, essa música é nossa que nós gravamos há pouco, no canal Medson, no canal Medson, eu vi, eu vi, a casa deles é assim, vamos logo, tá gostando então toma, tá gostando então toma, sequência de toma, 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 E toma, e toma, e toma, e toma Essa coisa é luta E toma, toma, e toma Me toma, toma Ô menino, ô menino, ô menino Oi ô menina, tá gostando Se eu te pego, você cama Quero ver se tua coisa Essa coisa é de bomba, bomba Ô menina, não se toca, só te quero Você é teu madeiro, esse é tua E você é teu cheiro E toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Essa coisa é de bomba, bomba E te prepara Respeita Sabe de palmas, esse cara é foda Eu posso ser de licença, só um pouquinho A gente tem terminado, a gente vai ver O monagatava todo mundo junto aqui Vamos todo mundo junto Essa aqui a gente vai cantar junto Se deixar o homem, o homem vai até de manhã Aqui tá no fogo, é isso mesmo, tem que chegar assim Muito obrigado meus amores Por a gente estar junto hoje Obrigado Scott A todos vocês por essa oportunidade Obrigado a todos vocês que vieram Obrigado irmãos, obrigado minha favela Obrigado meu feijão E na igreja da favela Tá difícil de viver Vai, ó Vai, ó Mundo a soar, o teu stai me pôs a casa da vanta, pois eu tô firme negou essa batada, eu tô firme e at Obrigado A gente não pode brigar O que resta é pro meu Obrigado pai, obrigado somente a joelha E na volta do trabalho Minutos sacionados Travizando de batalha Obrigado Skolpa, modão Quando você se escompa E o que fará de levar tudo A bela vai levar Com as mãos vocês nem fez Muito respeito, só obrigado Por isso eu tô firme Obrigado pai, obrigado pedro Obrigado Lange Escompa, modão Deixa eu achar Deixa eu achar A bela vai levar tudo Minha perna vai levar Com as mãos vocês nem fez Olha aqui um trincete de homestia Sou periferia Sou periferia Olha aqui um trincete de homestia Sou periferia Sou periferia Eu sou da bola Fica da conta Lodinho Sou periferia Sou periferia Sou periferia Sou periferia Eu bato na panela Em vez de desentendimentos Em vez de desentendimentos Em vez de desentendimentos Eu bato na panela Apesar dos tropeços De desentendimentos Cadê? Fica da ponta Digo Fica da bola Que longe eu avistei Olha que viagem lá vem Lá vem voyagem, lá vem Lá vem workshop Lá vemgrade Lá vem garagem Lá vem voagem Lá vem E senhor Joga a nota de cem Que ela vem Joga a nota de cem Você trabalhando Joga a nota de cem Você trabalhando Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Puxa vida Assim, assim Quando a carreta passa Todo mundo vai Vai, vai Desculpa Jogando, cumpadi Quando a carreta passa Todo mundo vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vigenda Para O O Magneto Atrás O O Magneto Atrás O Oh 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 To Às 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?